Fala sério, né gente? Coisa boa dessa vida é ficar assim, no sofá, debaixo das cobertas, mas não me tiram daqui nem a pau pra fazer exercício. E mais, recebi um convite pra fazer curso final de semana. Ah não, né gente? Final de semana foi feito pra descansar e não pra trabalhar. Você já se identificou com algum tipo de pensamento desses? Vem comigo! Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da MetaClara. Nesse canal, compartilho com você conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados extraordinários na sua vida, com exercícios muito simples que vão do seu corpo, sim, à sua mente. Nesse quadro, Julie Coach ensina estratégias e ferramentas que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis na sua vida. E aí sim, viver, claro, a vida que você tanto sonha. Antes de começar o assunto incrível desse vídeo, para tudo e se inscreve agora na semana MetaClara Emagrecimento. Nessa semana em especial, vou compartilhar com vocês todos os bloqueios que te impedem de emagrecer, ter mais energia, mais qualidade de vida, manter um estilo de vida mais ativo. Aproveita, se inscreve na semana MetaClara, porque tem vários presentes, vários bônus que eu preparei com muito carinho pra você. Faz sua inscrição agora, corre no seu e-mail e confirma a sua inscrição. Certifique-se de que você colocou o e-mail correto. E aí a gente se vê lá. Agora vamos, que o papo de hoje é quente. E quando eu falo que o papo é quente, é quente mesmo, porque a coberta, ela é sim, uma das vilãs. Da zona de conforto, principalmente pra quem quer manter um estilo de vida ativo e se pega debaixo das cobertinhas durante um longo período do ano, que é o outono, o inverno e também já se estende pra primavera. E quando o verão começa a bater na porta, o desespero bate. Agora fala pra mim e não mente. Quantas vezes a zoninha de conforto já te pegou, já te engoliu? Ah, me conta. Não mente pra mim, porque a safada, ela é gostosinha, gente. Ela é muito boa e ela vai assim, te pegando de um jeito que não tem jeito. Se ela não fosse tão gostosinha, garanto pra você que não tinha tanta gente morando na tal da zona de conforto. Agora me diz, por que será que tantas pessoas vivem nessa famosa zoninha de conforto? E melhor, você também está em algum aspecto da sua vida morando na zoninha de conforto? A zona de conforto, ela é uma grande ameaça, ela é um perigo. Para quem? Para aquelas pessoas que sonham em viver a vida na sua plenitude, que querem sim ver algo a mais da vida, viver com mais intensidade, com mais alegria, com mais energia, com mais disposição. Para pessoas que querem se desenvolver enquanto seres humanos, que sonham em realmente viver a sua vida ao máximo. Garanto pra você que ela oferece um grande risco para pessoas que desejam uma vida muito melhor. É muito interessante que tem pessoas que admiram muito a vida que os outros levam. Olha lá, mas como ela viaja, né? Que bacana que deve ser poder viajar assim. Olha, mas como estuda, né? Poxa, mas até final de semana. Fazer MBA sexta, sábado e domingo. Ah, não, né? Pô, ninguém merece. E as pessoas vão admirando o estilo de vida que as pessoas levam, mas não fazem ideia do que as pessoas fazem para fazer a vida acontecer. E se pra tudo nessa vida existe um preço? Vou te falar, o preço de quem escolhe viver na zona de conforto é um preço alto. Como eu adoro exemplos, então vamos exemplificar. Como grande parte das pessoas desse canal me procuram porque querem emagrecer e também ter muito mais energia, a zoninha de conforto funciona mais ou menos assim. Por que que a gente, pra você, ter um corpo cheio de energia e saúde, você não precisa de um celular de carregórios, tirar da selfie, não precisa de uma roupa perfeita, você precisa apenas um pouquinho de um corpo, gente, apenas um corpo, mas também você tem energia para você viver a vida, e ainda compartilha com a galera. Tá aí. Nossa, olha que fácil, né? Dá pra fazer em casa. Acho que amanhã eu vou fazer, então. É, isso porque é gravado, amanhã eu faço. Mas agora, meu Deus, né, gente? Não dá pra sair dessa cama, tá muito frio. E aí, um dia eu tô cansada, um dia eu tô com frio, outro dia tá chovendo, outro dia não dá. E assim são várias das desculpinhas que nunca vão faltar. Claro, esse é um exemplo muito simples, mas existem vários, vários diálogos internos que vão sempre falando ali com você por que que você não deve fazer, por que que você deve continuar ali, naquela coisinha gostosinha e seguir assim. Agora, tudo bem, já entendemos como é que podemos transformar isso. Júli, por favor, me ajuda. Vamos lá. Simplesmente ficar escapando da dor ou do mal-estar, muitas vezes não é suficiente para a gente tomar uma ação. Porque o tempo inteiro estamos medindo dor e prazer. E estar, muitas vezes, deitada no sofá, escolher, curtir um final de semana ao invés de estudar, muitas vezes isso te traz um prazer também muito grande, que você não consegue comparar com o prazer que vem após você fazer algo de diferente. E aí isso começa com várias coisas que nos causam dependência, seja por comprar roupas, comprar sapatos, os vícios, drogas, vício em cafeína, vício em bebidas alcoólicas, enfim, até em redes sociais. O excesso do uso das redes sociais também é uma dependência que causa um certo prazer nas pessoas. Todos esses comportamentos, eles são muito comuns na cultura do conforto. E a gente busca esse tipo de comportamento com o intuito de estar reduzindo a nossa ansiedade, muitas vezes o nosso estresse, e isso nos traz um prazer instantâneo. E por isso que somos dominados a ficar nesse comportamento. Agora, o problema se instala porque ficar assim por longo período traz muitos danos a longo prazo. Quanto custa ficar preso a essa cultura de conforto? Custa a sua vida. Você desperdiça tempo de vida ficando dessa maneira. E aí, lembra como eu falei no vídeo anterior sobre quanto custa você ficar insatisfeito? Aí você tem uma dor muito grande no futuro por causa da insatisfação que você viveu. Por mais que seja gostosinho e prazeroso você manter essa cultura de conforto, Lá atrás, quando você olha pro teu passado e você pensa Nossa, por que eu não agi diferente? E não tem mais o que fazer. E aí a dor é muito maior. Agora, o que eu quero? Que você escreva aqui embaixo nos comentários se em algum momento da sua vida você já se detectou estando em zona de conforto. E também eu quero que você escreva aqui embaixo na sua opinião qual é o maior desafio pra você conseguir sair da zona de conforto. E mais uma vez, te convido, se inscreva na semana Meta Clara Emagrecimento porque esses e outros assuntos vão ser abordados com muita intensidade pra você entender exatamente o que bloqueia você de não conseguir emagrecer, de não conseguir alcançar os resultados que você deseja e de muitas vezes você se pegar frustrada mesmo por que tanta gente consegue tanta coisa e às vezes você tá ali patinando e não consegue sair do lugar. Se inscreve na semana Meta Clara o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo marca outras pessoas, compartilha esse vídeo mensagens como essa precisam ser divulgadas e precisam impactar muitas pessoas. obrigada por você estar aqui nos vemos na semana Meta Clara ah, não esquece aciona o sino aqui do canal pra que sempre que você veja um vídeo pra sempre que entra um vídeo novo você seja avisada e compartilha com várias pessoas vamos lá, tchau, tchau!